Eu acho, meu querido Kiabo, que o brasileiro é um cara que não conhece o pai, que veio da África, nem a mãe, que é uma mulher que veio da Europa, não é? É um cara que realmente é um ex-criminoso, que tá em franca recuperação, ele tem autoestima baixa, embora tenha um potencial muito grande, ele tem três celulares e cinco perfis diferentes no Orkut. Mas que grande bastardo é ele então, hein? E qual é a sua definição de brasileiro? Ah, rapaz, acho que brasileiro não tem cabeça não, viu? Bom, esse foi Kiabo por ele mesmo.